A Secretaria de Cultura de Pernambuco já lançou os 12 editais da Lei Paulo Gustavo e agora a gente vai conhecer o edital de premiação para técnicos e técnicas da cultura e das artes. O objetivo desse edital é contemplar técnicos e técnicas da cultura e das artes por sua trajetória, por seu reconhecimento profissional. Este edital tem categoria única, com faixa de R$ 5.000. Quem pode se inscrever é pessoa física ou jurídica. Atenção, é exclusivamente e-mail, mas você precisa estar cadastrado no Mapa Cultural. Se você não estiver, faz lá a sua inscrição e procura seu edital na aba oportunidade. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp da Secute ou pelo e-mail de cada edital e siga as redes sociais da Secretaria de Cultura de Pernambuco.